Você, tem medo de bonecas mal-assombradas? Você sabia que muitos filmes de terror são baseados em histórias reais? Pois é, galera! Hoje iremos falar sobre a verdade da boneca Annabelle. A boneca real assombrada que inspirou o filme Annabelle. É, galera! A história do filme Annabelle foi baseada em fatos reais. E é sobre essa história real que iremos contar aqui no vídeo de hoje. Mas antes, se não é inscrito, se inscreva logo agora e como de costume, vai deixando logo o seu joinha! Yeah! Vai deixando o seu joinha aí, galera, porque foi a pedido de vocês que esse vídeo tá saindo. Então já deixa o like e se inscreve e agora vamos para o vídeo. Puxa a vinheta! Fala, galera! Beleza? Bom, eu sou o Lucas Marques. Opa, galera! Eu sou o Daniel Molo. E foi em 2014, o ano em que surgiu o filme Annabelle. Um filme de terror que deixou muita gente perturbada. Mas antes da boneca Annabelle ter seu próprio filme, a boneca já aterrorizava nas telinhas no filme Invocação do Mal, lançado em 2013. Basicamente, todos os filmes da saga Invocação do Mal, Annabelle, Freira, são todos filmes baseados em histórias reais. Tanto é que já fizemos até um vídeo contando a verdadeira história da Freira. Depois você assiste. Todos esses filmes são baseados nas histórias do casal Warren, que é um casal paranormal que desvenda casos e caça fantasmas. E esse casal é o mais famoso nessa área de coisas paranormais. Já não é de hoje que esse casal investigou muitas coisas. E eles ficaram famosos mesmo pelo caso que investigaram chamado Emmett Ville, que também acabou virando filme em 2005, o terror em Emmett Ville. O filme fez um sucesso enorme, principalmente pelo fato de ele ter sido baseado em uma história real. E esse filme deu tão certo que acabou surgindo um interesse em produzir mais filmes assim, inspirados em casos reais. E é por isso então que muitos casos e histórias do casal viraram filme. E agora vamos contar pra vocês um dos maiores casos que eles já se envolveram, o caso da boneca Annabelle. Que a ponto de curiosidade, a boneca real, a verdadeira, está guardada com Lorraine até hoje, já que Eddie não está mais vivo. Sem mais enrolações, vamos para a história da boneca mal-assombrada Annabelle. Tudo começa lá por volta de 1970, quando duas jovens ganharam uma boneca de presente. Uma dessas jovens se chamava Donna, e ela era estudante de enfermagem. E em 1970, no aniversário dela, sua mãe resolveu presentear ela com uma boneca. Uma boneca de pano antiga. Ela levou essa boneca para seu apartamento e mostrou ela para sua colega de quarto. Colocou então a boneca em sua cama e não se importou mais, deixou ela lá. Depois de um tempo, ela e sua amiga de quarto perceberam que a boneca estava mudando de posição. Como por exemplo, a boneca estava deitada e do nada ela ficava sentada. Ou então ela deixava a boneca na cama e ela aparecia na cozinha. As amigas se perguntavam entre elas se eram elas que ficavam mexendo a boneca de lugar. A dona da boneca era a dona. E sua amiga de quarto chamava a Andy. Dona perguntou para a Andy se tinha sido ela mexendo a sua boneca. Pois ela não havia mudado o lugar da boneca. Nem dona e nem Andy havia tocado na boneca. E do nada a boneca que estava na cama apareceu sentada no sofazinho, com as pernas e os braços cruzados. Como se alguém tivesse colocado ela daquela forma. Uma outra vez encontraram a boneca em pé em uma cadeira. Sendo que nenhuma das duas tinha colocado ela na cadeira. E até porque é uma boneca de pano, ela não fica em pé facilmente. E isso galera aconteceu nos primeiros dias em contato com a boneca. Logo quando dona havia ganhado como presente. Mas até então as meninas achavam que isso poderia ser obra de uma delas. Que uma poderia estar sacaneando a outra fazendo essas coisas. E não deram muita importância para isso e a boneca continuou com elas. Então galera foram se passando dias e a boneca continuava se mexendo. E aparecendo no lugar que ela queria. Até que um dia do nada, além da boneca, encontraram um papel com uma mensagem. Uma mensagem escrita a mão com uma letra que parecia ser de uma criança. Dizendo, nos ajude. E isso começou a deixar elas um pouco assustadas. Pois a única explicação seria que a boneca estava fazendo aquilo. Se mexendo sozinha e agora escrevendo até coisas. Mas por que será que a boneca escreveu um bilhete pedindo ajuda? Isso deixou as garotas muito encucadas. Que até foram atrás de um médium para tentar ajudar elas. E o médium, depois de visitar elas e fazer uma sessão sobrenatural. Ele contou uma história sobre uma criança de 7 anos. Que havia morrido alguns anos atrás. Através do médium, as duas garotas entraram em contato com um espírito. Que se denominou como Annabelle Higgins. Que naquele momento era o espírito da criancinha de 7 anos no médium. Que contou toda a história para as garotas. O espírito de Annabelle então explicou que ela era uma jovem. Que viria no lugar exatamente onde as garotas moravam. Antes mesmo daqueles prédios onde elas moravam serem construídos. E que quando a boneca então foi levada até aquele local. Até o apartamento de dona. O espírito da criança Annabelle. Que perambulava ali por aqueles prédios. Ali naquela região. Acabou achando aquela boneca muito atraente. Se apaixonando por aquele objeto. E decidiu tomar posse dele. O espírito da criança disse também. Que se sentia confortável e segura naquela boneca de pano. Ainda mais quando estava junto com as mulheres do quarto. Dona e Andy. Porque ela não gostava de ficar sozinha. E ali através de uma boneca. Ela disse que se sentia mais amada. Foi nessa hora então. Que as meninas ao invés de ficarem assustadas com a boneca. Começaram a sentir um pouco de compaixão. Um pouco de pena. Pelo fato do espírito ser sozinho. E ter sentido uma necessidade de estar junto com as meninas. Ter sentido um carinho. As meninas então falaram para o médium. Que o espírito podia ficar na boneca. E que elas iriam dar atenção. Para ela não se sentir sozinha. O problema mesmo galera. Foi essa permissão. Elas terem aceitado o espírito na boneca. Foi um grande erro. Pois o espírito não era realmente quem demonstrava ser. Então depois dessa sessão. A boneca acabou sendo aceita pelas duas garotas. E continua morando no apartamento. Só que galera. Nesse apartamento. Moravam as duas garotas. E também as vezes. Morava um outro amigo. Chamado Lou. Que nunca gostou da boneca. Sempre achou ela meio assombrada. E sempre disse para a dona se livrar daquilo. Com certeza a boneca sabia que Lou não gostava dela. E como o garoto queria se livrar da boneca. O espírito decidiu assombrar o garoto. E uma noite qualquer. Enquanto estava dormindo. Ele acordou do nada. E não conseguia se mover. Seu corpo estava totalmente paralisado. A única coisa que ele conseguia fazer naquele momento. Era enxergar. O resto do seu corpo não funcionava. Enquanto ele estava todo paralisado. Viu a boneca Anabelle se aproximando dele. E do nada estava em cima dele. Estrangulando o garoto. No dia seguinte quando acordou. Lou tinha certeza de que aquilo não foi um sonho. E que realmente ele havia acordado paralisado. E a boneca havia apertado o pescoço dele. E a prova disso foi que quando a dona voltou para casa. De tarde. Depois do trabalho. Viu que as mãos da boneca. Estavam sujas de sangue. Como isso era possível? E essa não foi a primeira vez que Lou foi atacado. Em uma outra vez enquanto dormia. Ele foi atacado por uma coisa que não conseguiu enxergar. E no dia seguinte quando acordou. Notou que haviam marcas de arranhões em seu peito. O garoto tinha certeza que aquela boneca era do mal. E os tormentos continuaram. E aos poucos dona também foi reparando. Que aquele espírito não era nada legal. E que talvez não seria de uma jovem garota. Estava mais para um espírito ruim. Uma coisa forte, sombria. Sai das trevas. Quando essa hora então. Que elas entraram em contato com um padre. Que ao contar ao padre essa história. Ele indicou rapidamente contatar o casal Warren. Ed e Lorraine Warren. Na época eles eram bastante conhecidos. Justamente por solucionar esses tipos de casos. Casos paranormais. Então o casal chegou no apartamento. E começaram suas investigações. O casal Warren descobriu uma coisa peculiar. Na verdade a boneca não estava possuída. Em vez disso. Ela estava sendo manipulada. Por uma presença demoníaca. Que usava a boneca para atormentar os outros. Criando a ilusão de que a boneca estava possuída. Ou de que a boneca estava viva. Ou seja, o problema era ainda maior. Pois era como se fosse um espírito ali pela casa. Utilizando de objetos para atormentar eles. Ou seja, os Warrens tinham que combater aquele espírito. E os Warrens também alertaram a todos que estavam no apartamento. Que o objetivo real dessa presença sombria. Não era possuir uma boneca. Mas sim no final conseguir possuir um humano. Aí fica pior ainda né. O casal afirma que se eles tivessem demorado mais duas ou três semanas. O trabalho do demônio já teria sido completado. E nessa altura do campeonato. Ele já teria possuído algum dos três. Ainda bem que eles chegaram antes da hora. E se tivesse conseguido possuir um dos três. A pessoa possuída teria feito muito pior. Já teria tirado a vida de seus amigos. Então para ter certeza de que tudo aquilo que o casal descobriu. Era verdade mesmo. Foi chamado um exorcista profissional para limpar o local. Mesmo que o problema não fosse a boneca. E se o demônio é presente no apartamento e na casa ali. Donna pediu para o casal Warren. Levar a boneca na vela e com eles. Pois eles não queriam ficar mais com essa presença daquilo lá. E é claro que para fazer o serviço completo. Os Warrens levaram a boneca embora. Só que quando eles estavam no carro. Voltando para sua casa. Do nada os freios e a direção do carro perderam o controle. Começaram a falhar. E logo o Eddie sabia que poderia ter sido feito daquela boneca mal assombrada. E resolveu então tacar água benta na boneca. E fez isso justamente para conseguir chegar em casa são e salvo. Quando chegou em casa. Eddie então colocou a boneca sentado em uma cadeira próximo da mesa. E ele contou que minutos depois. A boneca simplesmente saiu levitando da cadeira. E rapidamente caiu dura no chão. Nas semanas seguintes. Assim como no apartamento. A boneca ficava mudando de lugar. Aparecia em vários cantos da casa. E sempre eles tinham que achar ela. Pegar ela e guardar novamente. Dias se passaram. E um certo dia. Um padre foi até a casa dos Warren. Para visitar eles. E aí que quando ele viu a boneca sentado na cadeira. O padre disse as seguintes palavras para ela. Você é apenas um espírito com poucos poderes Annabelle. Você não pode machucar ninguém. Disse o padre zumbando da boneca. Na hora Eddie tomou um susto. E falou para o padre. Você está maluco mano. Não fala isso para a boneca não. Mas já era tarde demais. Quando o padre voltou para casa. O freio do seu carro parou de funcionar. E infelizmente ele sofreu um acidente fatal. Ele não tinha que ter falado aquelas coisas para a boneca. Depois desse acontecido. Os Warrens concluíram. Que havia apenas uma coisa que eles tinham que fazer. Colocar Annabelle longe de qualquer contato. De qualquer pessoa. Annabelle então começou a ser guardada em uma caixa de vidro. E foi levado para um museu. Cheio de coisas paranormais que o casal tinha. A caixa de vidro era totalmente lacrada. E além disso ela também foi protegida. Com várias orações. Um conjunto especial de orações. Para tentar vedar e manter todo o mal ali dentro. Isso tudo que rolou aconteceu lá por volta dos anos 70. Quando o casal Warren estava em atividades. Só que infelizmente em 2006 galera. Ed Warren acabou falecendo. E todo aquele museu de assombrações. E coisas paranormais. Acabou sendo gerenciados por Lorraine. Junto com Lorraine há um padre que ajuda ela. Que vai para o museu várias vezes fazer suas orações. Fazendo orações que servem para prender o mal. O padre diz que aquele vidro abençoado. E as suas orações. Impede que o mal saia dali. Meio que ele toma um choque. Ou sei lá. Qualquer coisa aconteça quando ele tenta sair. E aí ele fica só ali. Preso dentro da boneca. Pois é galera. Essa é a história real. Por trás da boneca Annabelle. A boneca real que inspirou o filme Annabelle. E essa boneca galera. É uma boneca do modelo Hedger e Anne. Uma boneca de pano. Muito vendida no século passado. E quando os produtores do filme. Foram fazer invocação do mal. Eles queriam utilizar uma boneca. Bem parecida com a boneca original Annabelle. Feita de pano e tal. Vermelha. O problema foi que eles não conseguiram. Autorização da fabricante da boneca. Pois eles não queriam que os produtos deles tivessem nenhuma ligação com coisas assombrosas. E foi por isso então que eles utilizaram a outra boneca. E não a original. E até porque a original era simplesinha né. E para um filme teria que ter algo muito mais macabro. Essa boneca usada no filme é medonha. Total. Total. Grotesco. É mano. Tá maluco. A boneca original que inspirou toda essa história. Está lá guardada no museu até hoje. E mesmo com as orações do padre e a caixa de vidro. Eles garantem que a boneca ainda é muito perigosa. E ninguém pode se aproximar e nem tocar nela. E as vezes não precisa nem tocar nela galera. Se alguém visitar o museu e zombar a boneca de alguma forma. A maldição da Annabelle vai atrás da pessoa. E faz alguma coisa ruim acontecer. Então é melhor deixar ela lá em paz. Lá suave na caixinha de vidro dela lá com as orações. Annabelle você é a melhor. Você é zica. Fica lá. Acredito na sua maldade. Tá repreendido lá você em nome de Jesus lá na sua caixa. E nunca mais quero te ver. É isso. E até existe um caso galera de um homem que foi visitar o museu. Na época em que Ed ainda estava vivo. E quando viu a boneca resolveu fazer algumas piadinhas. Zombar com a boneca. Dizendo que era impossível que alguma boneca daquela pudesse ser assombrada. Ed quando escutou aquilo falou pro cara não falar isso. E mandou ele embora pra proteger ele. Mas estava tarde demais. Saindo do museu e voltando para casa. O homem sofreu um acidente de moto e não aguentou. Lorraine visita de vez em quando o museu. E depois da morte de Ed, a viúva diz que não consegue nem olhar para a boneca. Parece que só Ed não sentia medo e conseguia domar ela. E Lorraine também fala que aquela boneca é a pior coisa que tem naquele museu. Ah e tem uma curiosidade também sabe, é a Cindy Lauper. Sim. Aquela música mais famosa dela. Tem um momento que elas estão saindo do quarto e tem a boneca Annabelle sentada em cima da estante dela. Mas acho que naquela época a boneca não era conhecida ainda. Acho que era só o modelo de boneca que era popular no século passado. Pode crer. Entendeu? Depois de fazer esse vídeo que eu entendi. Porque eu sempre achava, meu Deus. Ela usou a boneca. Ela usou a boneca real, entendeu? Só que é o modelo de bonequinhas que... E naquela época todo mundo, todas as garotinhas, girls, ela tinha na casa. Pode crer, que brisa, né mano? Bom, e você, já assistiu o filme Annabelle? Ficou com medo? Sabia que ele era inspirado em histórias reais? E gostou de ter conhecido essa história? Então deixa o seu like aí, galera. Compartilha esse vídeo então para pessoas que gostam de vídeos assim. Quem não sabe que Annabelle foi inspirado em fatos reais, manda logo esse vídeo para a pessoa. Se você conhece alguém que tem medo de Annabelle, manda logo esse vídeo para a pessoa. Se você conhece qualquer pessoa que goste de temas assustadores, de terror, mande agora esse vídeo para a pessoa. E não saia desse vídeo sem deixar seu like, viu? Confere aí se você clicou, se marcou. Às vezes a galera clica e o YouTube com bug, desmarca. É todo bugado. Mas é isso. Aproveita também e siga a gente nas nossas redes sociais. Aqui é o Lucas Marques, Dani Molo, você sabia? E vai lá e mande algum tema da hora que você gostaria que a gente apresentasse aqui no canal. Se você tem outra história sobrenatural que você lembrou agora de cabeça, e queira um vídeo especial, deixa nos comentários aí, porque existem muitas histórias legais. Ou até mesmo um filme, né? Filmes, né? A verdade, a história verdadeira por trás daquele filme. Pode ser qualquer coisa interessante, galera. Deixa aí nos comentários que a gente vai fazer. Então deixa aí nos comentários, galera. Não esqueça também de deixar seu like e de se inscrever também no canal se você ainda não é inscrito. Deixa o seu like, veja o vídeo de ontem, aguarde o vídeo de amanhã que vai sair, tá bom? E deixa nos comentários aí o que você tá achando, o que você sabia, se você gosta da gente, tá bom? Viu? Tô mais feliz, viu, pessoal? Tô mais... Oiêêêê! Vídeo! Uhul! Felicineco! Não é porque um dia eu tô mais sério que eu tô triste ou tô bolado com alguma coisa, não, gente. É a minha personalidade, eu sou uma pessoa calma. Não só também, né, mano? É que, assim, a gente posta um vídeo cada dia, mas a gente também grava três a quatro vídeos por dia. Três a quatro vídeos. Ficamos por aqui, então. Isso tudo, pessoal. Valeu!